Tem muitas pessoas que não sabem utilizar o nível e hoje eu vou ensinar você de uma forma bem prática. Me chamo Ricardo Serpa, sou técnico em edificações, também sou técnico em eletrotécnica. Então nós temos aqui um nível, a ideia dele é mostrar se alguma coisa está reta, está torta e obviamente é uma ferramenta muito prática. Esse nível aqui tem aqui em cima os números, como se fosse uma trena, uma régua. Em cima temos milímetros e centímetros, embaixo polegadas. Esse nível é interessante porque se você for olhar de cima eu já consigo ver a bolha dele. O nível nada mais é do que uma bolha de ar interna com um líquido, que nesse caso aqui é um líquido meio esverdeado, e eu consigo ver essa bolha interna de ar se movendo. Então quando eu tenho alguma coisa no nível, por exemplo, nesse caso eu quero um plano reto, essa bolha precisa estar perfeitamente entre esses dois riscos. Se eu colocar aqui em cima da minha bancada, na minha mesa, você consegue observar que a minha mesa aqui está quase que no nível. Se essa bolha está mais para o lado esquerdo, quer dizer que a minha mesa está mais alta do lado esquerdo. Se essa bolha está mais para o lado direito, quer dizer que a minha mesa está mais alta para o lado direito. Então você sempre vai baixar ao contrário da bolha. Então se a bolha está para cá, obviamente eu tenho que baixar a peça. Se a minha bolha está para cá, eu tenho que baixar a peça desse lado. Bem tranquilo. Esse tipo de nível aqui, ele me permite verificar esse plano, ou também dessa forma, eu também tenho aqui a bolinha aqui, ou dessa forma, ou também no plano de 45 graus. Olha ali, eu vou chegar aqui a 45 graus. Digamos que você quer instalar uma canaleta de elétrica reta. Você vai, obviamente, colocar ela na parede, vai encostar o nível nela e vai arretando aqui. Quando estiver certinho no nível, você vai colar ela com dupla face, ou você vai parafusar ela, vai pregar, sei lá como é que você vai fazer para fixar a canaleta. Mesma coisa, eletroduto. Então o nível, ele é para isso. Também para deixar a tomada retinha, não deixar a tomada torta, o interruptor torto. Ele tem essa função, tá? Espero que tenha gostado. E se você quer aprender mais sobre ferramentas e do dia a dia, deixa nos comentários, vai ser um prazer poder ajudar, tá bom? E vem fazer comigo o curso de eletricia instalador, curso online. Tem certificado, tem apostila. A gente tem uma escola de cursos de elétrica e automação. Mais informações, chama no WhatsApp ou clica no link na descrição do vídeo. Um abraço a todos e fiquem com Deus.